Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal nós estamos mais uma vez aqui na cidade de Piapina a mostrar a feira livre aqui pra você a feira que mudou pra cá no outro domingo passado e a feira estava topada aqui, muita gente vai começar a mostrar agora pessoal põe no vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário valeu, é disso outro vídeo aqui pra quem não me conhece valeu só que vem de abacaxi, vamos lá uma carrada de abacaxi aqui vamos ver o preço aí que ele está pedindo já chegou as clientes aí pra saborear o abacaxi e eles estão lá vendendo, tá quanto é o abacaxi aí campeão? 3x10 3x10 né, e esse aí parece que é doce né tá bem amarelinha aí a cor do deixa eu mostrar aí amarelinha aqui, tá gostoso, 3x10 aí as clientelas, e aí tudo bem? tudo bem, como é que tá? tá joia demais, beleza, tá aqui cobrindo aqui hoje estamos aqui mostrando a feira, no novo local e mais movimento né, olha aí é isso pessoal, estamos na feira da e a pina aqui ó, o pessoal vem tendo abacaxi lá, uma carradona aí ó a menina, a moça, a senhora, e lá com o abacaxi muito abacaxi aqui no 3x10, olha o monte aí são vários, o pessoal aí dá uma mostra aí pro pessoal, experimenta na hora viu seguindo aqui ó desse lado temos a feira aqui, muito movimento aí na feira ó vai caminhar pra lá agora pessoal essa feira aqui pra esse lado ficou muito arrumada muito topada né, muito movimento aqui o pessoal, acredito que o pessoal tipo com as bancas pra cá adorou aqui a mudança, porque a venda a venda aumentou viu as vendas aumentaram pra cá, porque tem um centro mais movimentado nesse lado aqui né aqui o senhorzinho da banca aqui mas ó, você acha que melhorou as vendas pra cá? você não achou não né? vamos seguindo pessoal, aqui é o senhor que vende aí lanche né, vamos dizer assim vende lanche e vende também as verduras vamos seguindo aqui seguindo pra esse lado aqui, tá muito movimentada hoje também hoje é vinte de agosto de dois mil e vinte e três tem uma feira atual a gente vai vendo aqui aos poucos pessoal o pessoal no movimento da feira hoje vinte de agosto tem umas bancas com bastante verduras, frutos e legumes vamos indo o movimento tá grande, algumas bancas né de quanto frango aqui ó, mostrar o frango da senhora aqui ó nove reais a nove reais o quilo tá de jeito preço viu pessoal, frango a nove reais aqui na cidade de Biapina na feira livre aqui o movimento tá tá bom graças a Deus né você tá gostando do movimento senhora? tá bom tá bom né? a senhora já trabalhava na outra feira? trabalho no mercado no mercado ah a senhora ficava dentro do mercado né? agora tá aqui na feira né? o pessoal não se adaptando aos poucos né? na mudança né? é o jeito né? é o jeito vamos seguindo aqui pessoal mostrando como é que tá a feira aqui na Biapina esse momento é dez da manhã ainda tá tendo bastante movimento aí do lado aqui tá meu amigo que vende o milho ó tá do lado ali aí tem milho assado, milho cozido e ele tá lá se desdobrando lá vendendo o milho dele lá ó é isso pessoal vamos seguindo aí mostrando um pouco da feira da cidade de Biapina né? muito movimento nosso amiguinho que vende o milho aqui ó e aí? tudo bem né? tudo bom joelho? hoje tem bastante milho assado tem quatro aqui em cima da panela né? é um é dois e três é cinco viu? um é dois e três é cinco hoje ele tá com a família ali com a família aqui hoje a esposa e a filha né? tá certo e aí tem o milho o milho é esse aqui tá como o preço? seis por cinco é seis é cinco aí pessoal treze é dez treze olha o queijo olha o queijo três é cinco sete e seis treze treze é dez pessoal vamos seguindo aí a feira você achou que tá melhor pra cá o movimento? tá vendendo? muito bom tá vendendo bem também né? graças a Deus tá bem bom aqui graças a Deus vamos seguindo pessoal aqui tem bastante movimento aqui na cidade de Biapina banca bem movimentada aqui desse lado é isso estamos seguindo aqui aí pessoal estamos aqui na banca da dona Antônia dona Antônia que ela achou muito bom sair quer dizer ela gostou demais aqui do novo é o novo local da feira vamos dizer assim né Don Antônia aqui ficou melhor do que lá né Don Antônia é pra senhora? ficou ficou né? a senhora tá vendendo mais? aqui eu tô graças a Deus tá apurando mais um dinheirinho né? é isso aí aí você vende aqui uma cachaçinha né? é uma pinguinha vende a cachaçinha zinebra aí vende um vinho né? é isso aí vende o lanche e vende o lanche também né senhora? leite, chá vende tudo vende leite, chá, café, bolo é é isso né? e os apuros estão melhor né? tá é eu vi que a senhora na semana passada tá muito satisfeita né? eu tô mas hoje a senhora não veio assim duas horas da manhã não né? quatro e meia quatro e meia quatro e meia né? tá aqui o rapaz que tá trabalhando aqui é seu filho? acho que é e esse aqui não é não? seu sobrinho seu sobrinho tá com a senhora também? é ajuda a senhora ajuda a senhora ajuda a senhora o meu saia tá certo é, mas é família é tudo da família né? é, graças a Deus e aqui ficou melhor pra esse lado mais movimento né? ficou bom, graças a Deus eu achei que esse lado tem mais gente mais do que lá naquela outra feira né? graças a Deus tá no país chegou a nós a próxima ou mais o senhor a gente daqui também agradece e tal aí tem uns lá que já existia uma feira antes de ir lá né? o pessoal que vende roupa parece que era mais aqui né? aí tem a cena da roupa aqui no passado tá tão em cima da praça então aqui tá dando certo tá dando certo e aqui tem mais comércio também né? tem os comércio ficou bom dos comércios vizinhos aqui da região aqui tá certo eu penso que o ruim foi o dono daqueles comércios de lá né? é tem, tem um ponto ruim porque tem os comércios antes de lá não, eu digo assim deve ter achado ruim aqueles comércios antes de lá que tem uma feira de lá né? porque tem os comércios antes de lá e também sente falta que a feira é, sente falta a feira nasceu pra cá vamos seguindo no vídeo aí valeu Dona Antônia tudo de bom pra senhora viu? e pra você também valeu, obrigado olha aí pessoal, olha aí viu? o seu Dona Nizete aí tá com essa banca aí bonitinha aí vendendo seu churrasco aqui na feira de Ibiapina o seu Dona Nizete tá com os amigos aí já curtindo aí na banca dele aí ele vende uma variedade aí vamos aproximar pra nós ver o que ele tá vendendo aí ó né? aí seu Dona Nizete você vende bastante coisa aí na sua banca né? eu tô vendo ali de sobrando tem sobrando tem sobrando, olha aí vamos ver isso aqui tem a farriga cheia primeiro começa por esse churrasco aí com a farofa bonita dessa ele é a maior da cidade aqui fica pra beber assim ele vê a gente tem um churrasco de graça o cara bebe o cara bebe um rodolzinho aí já tem um churrasco de graça aqui é reforçado que bom né? que bom né? olha aí, cobre não cobre não eu gostei de ver a banca do moço aí tá muito bonita viu? valeu aí galera o Dona Nizete Rodrigo mostrando aqui a feira ali o homem do queijo tá ali rapaz olha vamos ver aqui o nome do queijo ele apareceu rapaz olha aqui ele vê irmão olha e aí homem do queijo tudo bem né? e aí meu irmão aqui bastante queijo aqui ele tinha falhado na semana passada mas hoje tá na área né? hoje tô aqui tá de quanto hoje? queijo continua o mesmo preço 35 35 reais um queijo já tá acabando só tem isso aí e um queijo bem grandão aí pesa bem uns 10 quilos um queijo desse pessoal muito grande uns 10 quilos aí nós estamos na Ipiapina aqui o centro comercial é mais fechado mais arrochado né? é a gente vai aumentar mais na verdade eu vou dobrar vai ficar duas queiras eu digo assim o centro comercial aqui é mais mais movimentado né? o centro melhor viu? melhor mais movimento vamos seguindo no vídeo pessoal aí o homem do queijo também é melhor viu? valeu vamos seguindo aqui pessoal o homem do churrasco ali gostou da apresentação ele que tá vendendo ali vendendo o seu churrasquinho ali com uma bebidazinha ali os amigos tão chegando juntos vamos seguindo aqui nessa rua principal onde as barracas são mais assim vamos dizer assim mais perto de uma da outra né? é o homem do coco rapaz chegamos aqui no homem do coco olha aqui tem coco seco lindão quanto é o coco seco? é de 4 reais 3 por 10 isso aqui é de 3 reais 2 por 5 4 reais e 3 por 10 é 4 do tamanho só você acha que é menor aqui é 2 e 3 por 5 olha aí é o homem do coco tem a água de coco olha viu? 4 reais isso aqui 4 reais e essa daqui de 2 reais e 2 reais é isso 4 reais de 2 reais o homem aí se destaca na venda de água de coco também o centro comercial aqui é maior tem uma loja ali onde vende muita bolsa ali é mochila de todas as qualidades né? olha a loja quanto tá bonita aí pessoal vamos seguindo aqui o homem do coco aí tem a variedade de coco vem também água de coco né? a senhora que tá aqui do lado pode gravar senhora? pode gravar aqui a banca dela é muito bonita aqui tem alface, couve quanto que é o alface? 2 reais é 2 conto e o couve? 1,50 aí temos aqui do lado é orgânicozinho também é orgânico né? couve, alface aqui a cenoura e o tomate cenoura e o tomatezinho mamão a senhora tá gostando? tudo no qualquer a gente tem e a feira tá até boa dá ótima aqui maravilha a senhora tá gostando olha aí chegou o cliente eu cheguei eu cheguei acabou o cheiro verde alface chegou pra comprar vamos seguindo no vídeo aqui aqui do lado parece ser uma casa de ração que vende ração né? é isso pessoal aqui a feira é mais topada mais movimentada aqui aquele senhor que vende tangerina chega na hora é o seu Luiz Bel não sei se é aquele moço que canta e aí? tudo bem? se é aquele moço que canta que toca não né? tô confundindo aqui vamos seguindo pessoal a feira hoje tá arrumada quanto é que é a tangerina campeão? dois reais o pacote dois reais o pacote de tangerina baratinha vamos seguindo no vídeo aqui pessoal tá movimentada viu? uma feira boa e tá paga seguindo pra cá e tem os mamão bem grandão aqui maduro é quanto mamão aqui quatro reais quatro reais o mamão e o pepino quer dizer o melão o melão é cinco cinco o abacate tá mais caro agora é quanto? abacate é sete reais o quilo sete quanto o quilo pessoal abacate agora tá caro agora tem que ganhar um produto barato que é o machixe é quanto? machixe é cinco reais o quilo cinco reais viu? vamos seguindo no vídeo aqui pessoal não dá pra mostrar tudo que tem na feira porque são muitas coisas né? a gente mostra um pouco vamos seguindo temos uma feira movimentada na Ibiapina pessoal muita gente muitos produtos à venda e a senhorinha de moleta esse cara de bicicleta quer atopelar o povo é muito rápido e tu tem pai não não é? não é? aos poucos vamos seguir na feira aqui e anda morto no meio da feira que tá errado e tá banquinha patrola olha o Júnior aí Júnior Santana estamos seguindo pessoal mostrando aqui a feira né? nesse lado aqui pessoal tem muita banca de roupa uma feira aqui de roupa é bem grande bastante roupa pessoal vendendo aí e aqui tem um monte de melancia aqui ó quanta melancia meu amigo mudou pra cá tá melhor né? foi ruim aqui você vendeu uma racozinha né? graças a Deus tá de quanta melancia? tá de 15 reais de 15 reais de 10 né? é naquele dia eu vi o senhor naquela ponta lá tava meio desanimado não passa ninguém ó parou direto aqui não aqui o movimento é muito bom aqui a minha perguntou se tem de 5 de 15 e de 10 aqui as minhas jovens tem melancia de 15 e de 10 rapaz o movimento aqui é melhor nessa nessa via principal né? o pessoal segue pra lá e segue pra cá e sai comprando né? cadê o senhor Heriberto tá por aí? quem? senhor Heriberto aqui não tava perto de seu naquele dia não sabe quem é não né? aí vamos seguindo cuidado pra não atropelar o povo discreto no meio da feira melancia aqui a vontade o calor tá chegando tem melancia grande aqui no moço tem melancia grande olha olha o tamanho das bichas é grandão as melancinhas é de quanto campeão? a melancia hoje é de 20 de 25 de 20 e de 15 sabão de 22 15 bacia de tangerina por 2 reais bacia de tangerina é 2 e o sabão é quanto mesmo? 22 22 reais a feira tá pegada pessoal muita gente aí visitando a feira graças a Deus e esse é o movimento da feira viu? e o canal aqui apresentando né? e aí tudo bem é Dilson Rodrigues é nóis rapaz valeu obrigadão como é seu nome? é Luciano alô Luciano o Luciano aí que acompanha o canal tá aqui na tela do canal é Dilson Rodrigues olha e vamos seguir pessoal é senhor Heriberto rapaz olha senhor Heriberto apareceu senhor Heriberto pelo jeito as coisas melhorou não melhorou? melhorou senhor Heriberto veio aqui para a rua principal aí pelo jeito é a casa do Henrique isso aí é a cara do Henrique aí olha esse repolhozinho meu filho um monte de garrafa né? que é a bagulha do senhor Heriberto viu? banana cenoura tomate o Henrique o Henrique tá na rua rapaz pneu esse é o pneu de uma moto rapaz rapaz esse cara botou o pneu de uma moto na bicicleta rapaz agora senhor Heriberto tá achando certo pessoal andar de bicicleta no meio da feira não aqui anda criança anda velhinha velhinha de moleto e tudo aí não dá para andar de bicicleta de moto aqui no meio da feira não tá precisando do fiscal aqui para parar as pessoas de moto de bicicleta tudo bem né campeão aqui o moço aqui com o dedinho aqui para mim tudo bem né campeão são beleza tá gostando da feira aqui nesse lado rapaz ficou bom viu tá bom demais né graças a é isso aí olha o moço andando com uma moto aí no pedal o pneu desse aí rapaz é grosso demais rapaz vamos seguindo só o pneu aí pesa uma tonelada rapaz mais uma moto aqui o negócio aqui é tudo claro o rapaz trabalha na ração né precisa pegar aí o produto na moto olha o movimento o movimento grandão aí o Henrique quer mandar o alô para a galera da bigorna aí onde é que fica a bigorna fica onde fica ali na área do pneu subindo direto aqui na Ibiapina né pega o pneu aí a esquerda a direta é lá no final da curva é isso o alô aí para a galera lá da bigorna aqui na Ibiapina vamos seguindo aqui o Henrique está vendendo rapadura na rua aí ó aqui temos aqui bancas de tempero aqui estão chegando nem perto da banca do irmão olha como é que está aqui ó gente estúpida essa é a feira da Ibiapina pessoal olha que encontrei aqui encontrei o irmão ali ó viu irmão está brincando ali com um amigo ali viu a banca do irmão aqui tem até colher para pedeira irmão é irmão você tem até colher para pedeira irmão quanto é a colher daquela irmão seu Adilson Rodrigues 18 reais a grande a pequena colher para pedeira não tem colher para pedeira a mangueira pequena é 30 a pequena a rocha baixa o preço é de 10 metros é de 40 baixa o preço das facas e do saqueiro pode passar aí aqui é a mangueira tem aqui na barraca do irmão irmão vim até colher para pedeira colher para pedeira é é baixa o preço ralo grande ralo pequeno resiste para fogão do Aliança o melhor que tem o Aliança melhor que tem você leva com a mangueirinha viu gente aí com a mangueirinha viu nós estamos estabelecidos vim aqui aqui na rua eu não me lembro o nome da rua mas vim para a igreja católica é perto da igreja aqui em Viapina viu nós fomos mudados para cá e graças a Deus está dando é bom castanha do Pará ó isso aqui é muito bom os médicos indicam para ir comer duas, três todo dia pode comer demais não castanha do Pará duas, três você compra para controlar o diabetes muito bom né castanha do Pará viu é ótimo agora se você está com dor para a dona as costas você sei de dona as costas está aqui o remédio eu tenho o remédio aqui para a dona as costas para a dona ginta olha aqui a menina ela vai olha a sucupira olha o remédio bom sucupira mostra aí para o povo mostra como é que bebe isso aqui é uma semente você pega e quebra quebra ela farruxar viu e toma menino patou não tem igual não e o menino está ocupando a baladeira tem um torneio de baladeira aqui na frente tem um rapaz que vende rapadura aqui tijolinho aqui ótima qualidade quanto é o tijolinho e a rapadura 4 real 4 real a grande e tem um bolo de manzap ali aqui o irmão aqui vende chocalho lamparina litro é uma variedade grande de produtos viu desse lado aqui tem melancia eu vou estar vendendo ali bastante viu vamos ver o preço da melancia aí olha tem que estar aqui melancia à vontade aí o pessoal está comprando está de conta a melancia campeão está de conta a melancia hoje é né 7, 8, 10 e 20 vamos seguir irmão irmão até logo irmão agora vamos voltando pessoal a feira ali chegou no final esse moço aqui que vem de panela tudo enquanto está aí para a cozinha a senhora que vende o artesanato que eu já mostrei domingo passado tudo bem senhora aí você está mesmo pode ficar aí mesmo eu quero atrapalhar você não você está trabalhando aí você está fazendo o que? fazendo o caminho de mesa olha rapaz aí a senhora é artista né é quem faz uma arte dessa aí é artista vamos seguindo aqui e um pano desse sai por quanto? 70 70 reais vamos seguindo pessoal a senhora aí está trabalhando aí nas agulhas mexendo aí fazendo uma arte aí de crochê o Henrique agora o Henrique agora tem que parar na banca dele aí olha está o Henrique lá sentado no chão lá em cima de uma caixa vendendo esse produto dele aí e nós estamos na cidade de Ibiapina pessoal mostrando aí um pouco da feira ali para vocês e nós estamos na Ibiapina aí pessoal mostrando a feira de perto aqui hoje tem movimento como sempre tudo isso aqui é movimentado muita gente fazendo compra nessa feira viu aí o Henrique está procurando o nome das pessoas que ele quer mandar alô ele vai achar vamos seguindo aqui pessoal a senhora Ibiapina vai mandar um alô manda um alô para o Major em Ciriaco Citor em Ciriaco Jonas Ciriaco e para o Carlin gerente do Orlando frutas e verduras mas quer dizer que o Carlin é gerente do Orlando vamos seguindo aqui o senhor Alberto está falando aí pessoal seguindo na feira de Ibiapina aqui tem muito movimento ainda agora já é quase 11 da manhã e o canal que está registrando aqui de perto aqui o movimento da feira pessoal que mudaram para cá estão gostando bastante o movimento é maior aqui dá para perceber pessoal que o movimento aqui é grande desse lado desse lado aqui temos barraca de roupa muita roupa aqui à venda olha aí o movimento e aqui seguindo aqui na rua principal aqui onde vende frutas e legumes e tem loja e ela é doméstica ali na frente acho que é por isso que o movimento aqui é maior por isso tem as lojas do lado e a feira aqui segue pegando esse movimento do pessoal que trabalha nas lojas esse movimento aqui é maior muita banca de roupa aqui olha olha quanta gente aqui quer dizer quanta roupa para vender aqui essa hora o movimento é bastante pouco aqui nas bancas de roupa mas tem muita banca vestido bonito esse aí pessoal é cinquenta aí ó essa peça aí que eu perdi a jovem é cinquenta aqui são muitos produtos à venda nessa feira nessa hora o movimento tá bastante pouco também essas calças aqui é de quanto essa daqui a frente 20 reais 20 conto né e as camisetas aqui brusa fechada brusa aberta 20 de 20 né essa camisa social 40 reais 40 e a esportiva aqui 30 30 quanta camisa esportiva e o short 15 conto 15 15 calça jeans aqui essas calças de couro aqui é quanto campeão cargo eu não sei você falou uma palavra que eu não sei o que é cargo né 70 70 e as calças de isso 60 70 e as bermutas aqui é quanto aí ó como é o nome do senhor cláudeci é o senhor valdeci você é de onde mesmo é daqui mesmo trabalha com vendeiro de roupa aí as bermutas ali é 50 reais as opções aí de calça e brusa né em geral valeu valdeci estamos seguindo aí mostrando aí a feira de apina e tem bastante roupa aqui para se vender rapaz aí tem a boca desse senhor é um casal casal que está trabalhando aí tem bastante brusa camisa e short e essa bernuta aqui é de quanto essa bernuta é de quanto é de 50 né essas essas roupas aqui é uns moletom essas calças moletom é quanto de 50 e as brusas aqui a camisa 30 40 30 40 vamos entrar para dentro da banca aqui tem mais aí tem short todo jeito aqui os preços aqui é de quanto de 25 aí vem as bernutas jeans aqui de 50 né subindo aqui tem essa brusa muito bonita aqui é quanto essa brusa 60 reais e tem essa brusa aqui é manga longa aqui parece uma brusa de frio né é um casaco de quanto aqui é a frente também é muito bonito eu sei de quanto esses casacos 60 reais é tem a variedade grande aqui nessa feira aqui ó quantos casacos tem aqui de 60 reais aí ó essa brusa bonita aqui de quanto essa que a senhora tá pegando 70 é isso a variedade aqui na feira é grande pessoal aí tem um senhor que vende sapato ali naquela banca mas vamos passando aqui quase batido aqui não dá pra mostrar tudo não aqui vende roupa infantil a mulher correu pra não gravar ela vamos seguindo aí tem a banca da Sanjó que vende bastante bolo aqui pessoal essa é a Lucrécia que trabalha nessa banca vendendo bolo aí Lucrécia o que tem mais além dos bolos tem leite chá café bolo e a pessoa paga quanto pelo lanche aí por exemplo pedaço de bolo e um café com leite coisa assim é quanto 3 reais é baratinho né aí médio bolo é 2 reais né e aí qual é a variedade de bolo que você tem eu tô vendo aqui tampada aqui não dá pra saber o que é cenoura cenoura molho chocolate chocolate hormigueiro aqui o bolo inteiro tô vendo ali 13 reais né aí a fatia é 2 reais na cidade de Viapinha tem lanche pessoal aqui na feira aí você pode encostar numa banca dessa aqui e comer um bolo aí com café né tem um bolo mole é zerbole de leite né é e é isso vamos seguindo no vídeo aqui o momento aqui é maior tem a parte que vende roupa aqui é onde o pessoal vende os lanches e lá do outro lado onde vende frutas e legumes olha a banca desse senhor tem uma variedade de produtos aí tem até abano pode ser abano ao fogo abano tem cesto cesta peneira e subindo na câmara aqui tem rapadura tijolinho tem sim variedade grande tem uma rede né tem batida uma rede uma rede dessa é quanto é setenta reais setenta reais e uma abano é quanto três reais é uma abano é bem baratinho tem cesto e o cesto é quanto quinzinho uma cesta boa dessa é quanto quinze também e uma peneira dessa trinta aí pessoal você vê tem vassoura ali umas variedades algumas variedades diferentes é rapaz aqui o homem tem mel de abelha tem tudo aqui mel de cana mel de cana tem cachaça da velha tem tudo rapaz valeu o homem tem tudo aí pra vender tem azeite de momona quanto é que é a garrafa de azeite de momona é 80 conto o azeite de momona é muito bom alô André de aquiraz azeite de momona é que é bom pra dar um boi que tá assim um pouco impedido né uma vez eu dei pro anuvilha né vamos seguindo aqui o pessoal vende aqui também muita peta aqui na banca desse rapaz aqui ó farinha à vontade aqui é aquela menina que eu gravo ela aqui na feira você mudou pra cá ficou um pouco isolado desse lado né você é a brenda né é eu lembrei do nome aquela brenda vende rapadura tijolinho tem batida também e outras rapaduras temperadas também começando aqui que tem amendoim e é isso pessoal nós estamos na feira de Ibiapino esse é o movimento aqui onde vende feijão farinha vamos voltando aqui pessoal finalizar nosso vídeo aí que já tá muito longo né e aí o Henrique tá aí todo Henrique aqui eu tô gravando o pessoal vende tá com saco de rapadura aí vendeu 30 real de rapadura esse Henrique não é fácil não pessoal a banca dele é lá mas ele tá andando aí no meio da feira eu alanzão pro sr. José de Souza aí esse sr. José de Souza ele tá mandando esse salão mas depois você sabe o que ele quer e torna né vamos seguindo pessoal aqui pessoal aqui pessoal aqui tem um moço que vende na banca dele aqui muitos produtos tem bolo tem pão de forno outro tipo de pão aqui Maria Maluca e esse bolinho aqui que a Mariana aí do sr. José de Souza gosta né seis reais né você tá gostando da mudança da feira pra cá tá bem né é duas semanas pessoal que mudou aí tem bolacha só de bastante biscoito aí a venda né aí tem a senhora que vende na banca ali vamos deixar pra lá eu vou atravessar aqui ver o mercado público aqui tá aqui de lado dar uma entradinha aqui ver o que tem lá dentro pra vender é isso pessoal acho que a gente mostrou a feira aí mais ou menos como é que ela tá né estamos chegando aqui já ao final já apresentação muito obrigado a todos que acompanhou no vídeo aí que Deus proteja todos com saúde e paz até o próximo vídeo se Deus quiser então meus amigos esse foi o vídeo espero que tenham gostado mais uma vez aqui na cidade de Biafina mostrando aí a feira ali pra você muito obrigado aí pela presença do canal que Deus proteja todos aí com saúde e paz até o próximo vídeo se Deus quiser valeu